Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 15 e 17. A passagem diz o seguinte. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mistério que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Nós estamos aqui começando o estudo da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma passagem, outra passagem, né, muito boa de se estudar. Aqui Jesus faz os ditos efeitos físicos. Ele trabalha nos elementos da natureza para fazer com que cinco pães e dois peixes conseguissem multiplicar-se. E aí, com essa multiplicação, alimentar milhares de pessoas que vinham acompanhando Jesus em sua jornada. Porque queriam ouvi-lo, estavam sedentos, estavam doentes, precisavam ouvir aquela maravilhosa voz, aquele maravilhoso discurso acolhedor e que dava esperança de uma nova vida. Este é um estudo, né, na verdade, mais um estudo de Jesus, que vale a pena nos debruçarmos e fazermos uma análise criteriosa para a gente compreender um pouquinho mais esse maravilhoso homem, né, esse guia, mestre, modelo, tudo, né, para nós. Então vamos, dando sequência aqui aos nossos estudos, vamos, inicialmente, falar sobre as palavras-chave. A primeira palavra-chave aqui é o deserto. Porque quando nós olhamos, a gente vê que eles estavam no lugar deserto. A gente vê isso no primeiro versículo, no versículo 15, que nós estávamos estudando. E o termo hebraico para ermo ou deserto é midbar. Em geral, se refere a uma terra pouco povoada inculta, conforme a gente vê em Jeremias, no capítulo 2, versículo 2. Podia também incluir pastagens, conforme a gente vê em Salmo, capítulo 65, versículo 12. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 10. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Podia ser cisternas, conforme está em 2ª crônica, capítulo 26, versículo 10. Casas e até algumas cidades, conforme em Reis, capítulo 2, versículo 34. Josué, capítulo 15, versículo 61 e 62. E Isaías, capítulo 42, versículo 11. A gente vê que a palavra podia significar muitas coisas. Embora frequentemente designe simplesmente estepes, como matagás e grama, midbar, também pode aplicar-se a regiões sem água, que poderiam ser classificadas como verdadeiros desertos. É uma das maneiras de se interpretar ela. Outros termos hebraicos usados para designar tais regiões de modo mais específico são frequentemente encontrados em paralelos poéticos, como mitbar. Então a gente vê que é isso. É a palavra mais usada e aquela que nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus para designar esse lugar onde Jesus se encontrava. É bom sempre a gente lembrar que nem sempre nós estávamos falando de deserto, como a gente imagina no deserto Saara. Não era isso. A palavra não significava isso. Ainda tem assim. A palavra Yeshmon indica um lugar naturalmente isolado ou um deserto, conforme está no Salmo, capítulo 68, versículo 7, Isaías, capítulo 43, versículos 19 e 20. Evidentemente, gente, é um termo mais forte do que Mishmah, indicando maior aridez, como na expressão deserto, que pode ser Yeshmon, que é vago, né? O Ivante, conforme está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10. Usado junto com o artigo definido, refere-se a regiões ermas específicas, conforme está em Números, capítulo 21, versículo 22, primeiro Salmo, capítulo 23, versículo 19 e 24. E aí a gente vai olhando como existem diversas designações, diversas palavras no aramaico, no hebraico, para se falar disso. Tem mais uma. A Aravahá descreve terrenos, áreas estéreos, tais como os de fronte de Jericó, do outro lado do Jordão. A gente vê inúmeros isso no capítulo 22, versículo 1. Eu sempre cito o ponto de onde eu tiro essas palavras para que a gente veja que elas estão inseridas no Velho Testamento. Que não são palavras que eu estou aqui buscando num dicionário, que existem palavras e palavras e aí ponto. Não. São as palavras que nós encontramos no Velho Testamento falando sobre determinado assunto. Essas planícies desérticas talvez fossem o resultado da destruição florestal e da falta de... da devida conservação e cultivo, ou talvez o resultado de prolongadas secas, condições que transformam terras produtivas, como todo mundo sabe, em frutícias, terras isoladas. A gente vê sobre isso em Isaías, capítulo 33, versículo 9, em Jeremias, capítulo 51, versículo 43. Acompanhada do artigo definido, essa palavra denota também uma parte específica da terra da promessa. Também. Que a gente vê que no Velho Testamento se fala da terra prometida. Outro termo, que é tisi-yaha, descreve qualquer região árida e é usado em paralelismo com as palavras já mencionadas, conforme a gente vê no Salmo 107, versículo 35, e Isaías, capítulo 35, versículo 1. Então, eu estou trazendo um panorama aqui da língua, para facilitar um pouco aí o nosso entendimento, só para a gente ver. Eu gosto sempre de fazer isso. Ah, não pode falar assim, ah, esbanjar conhecimento. Não. É mostrar que a língua hebraica, ela era pobre e tinham palavras que significavam muitas coisas e tinham várias palavras que significavam a mesma coisa. Então, só para a gente poder entender isso. Mesmo, gente, as regiões que na Bíblia recebem a descrição de deserto, raras vezes eram do tipo arenoso, como o deserto do Saara, por exemplo, né, como com dunas ondulantes de areias, como a gente vê em alguns lugares, que a gente, quando fala em deserto, a gente lembra disso. A gente vê isso em Jó, capítulo 30, versículo 3 a 7, Jeremias, capítulo 17, versículo 6, Ezequiel, capítulo 19, versículo 3, mostrando que isso não era os desertos da área. Eram áreas semi-áridas, planaltos rochosos, vales desolados, que não tinham água, mas ainda não eram regiões de areia. É isso que a gente tem que ter em mente para ficar mais fácil o nosso entendimento. Quando traduziram a palavra hebraica para as escrituras gregas, que foram escritas no grego, o grego antigo, o grego quené, temos o termo grego éremos, correspondente de modo geral da palavra mitbar, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 15, versículo 4. Descreve o ambiente ermo em que João, o batizador, pregava, conforme está em Mateus, no capítulo 3, versículo 1. Então, a palavra que foi traduzida pegando mitbar foi éremos, que vem de ermo. Hoje, a gente entende o nosso lugar ermo, vem da palavra grega éremos. Descreve o ambiente ermo em que João pregava. E os lugares solitários a que certo homem endemoniado era impelido, conforme a história do endemoniado gadareno, que está em Lucas, no capítulo 8, versículo 27 a 29. Jesus, depois de batizado, jejuou e foi tentado por estar atrás de uma região erma, conforme está em Mateus, capítulo 4, versículo 1. A gente vê isso. Durante o seu ministério, Jesus, às vezes, não pode esquecer, retirava-se para o ermo a fim de orar. A gente vê em Lucas, no capítulo 5, versículo 16. Jesus se afastava para orar, para ficar em solidão, para se conectar com o Pai Criador. No entanto, ele assegurou aos seus discípulos que a sua presença com poder régio não se limitava a algum ermo solitário, mas se manifestaria em toda parte. Porque as pessoas vão pensar assim, ah, então, nós temos que ir para um lugar ermo para ter contato com as esferas superiores, com o próprio Cristo. Não. Em qualquer lugar que nós pensarmos no Cristo, aí estará o Cristo entre nós. A gente vê, quando Jesus fala isso, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 26, que é o discurso escatológico do final dos tempos, quando Jesus começa a falar do fim dessa nossa era de expiação e prova, chegando à era de regeneração. Ele usa esse termo, ele fala dessa questão de ele estaria sempre entre nós. O ermo ainda possuía seus perigos peculiares quando o apóstolo Paulo fazia as suas viagens missionárias, conforme a gente vê em 2ª Carta dos Coríntios, do capítulo 11, versículo 26. Então, a gente vê isso também lá em Atos, capítulo 21, versículo 38, que os lugares ermos eram lugares, muitas vezes, até perigosos, onde tinham salteadores. A gente olhando, estudando o Evangelho, nós vamos encontrar essas palavras dando sentido àquilo que nós estamos aqui tentando compreender. Então, fica aqui a designação das palavras-chave para que a gente possa dar sequência ao estudo, entender agora, pedacinho por pedacinho dos versículos para que fique claro para todos nós. Nós estamos chegando aqui ao meio do programa e, como todos sabem, nós fazemos um pequeno intervalo. Então, vamos fazer agora o nosso intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já! Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15 a 17. O versículo diz o seguinte E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse Não é mistério que vão. Dá-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes? É aquela passagem que dá início à multiplicação dos pães e peixes. Nós estudamos no primeiro bloco do nosso programa as palavras-chave. E agora vamos estudar os versículos. Vamos aos pedaços. Ao cair da tarde é uma expressão que pode significar o pôr do sol, como em Mateus, no capítulo 8, versículo 16. Mas que neste caso provavelmente indica o tempo entre 15 e as 18 horas, o que indica o uso raro dessa palavra. Os historiadores, os analistas do evangelho, eles chegam a essa conclusão pela sequência do que está escrito em Mateus. Os judeus falavam em duas tardes, a primeira das 15 às 18 e a segunda ao pôr do sol, provavelmente. O versículo 23 indica a segunda tarde com as palavras em caindo à tarde, mas outros pensavam que ali estava em vista uma hora qualquer da tarde, tarde da noite. Então, o pôr do sol ao cair da tarde, o que é o cair da tarde? É quando o pôr do sol acontece. Então, nós ficamos aqui no entendimento de que deve ter sido, entre esse horário de 15 às 18 horas, mais tarde um pouquinho do que ele, porque 15 às 18 horas lá o sol ainda está pleno, aí depois disso vem a segunda tarde, que é o real acontecimento do pôr do sol. Então, nós estaríamos na segunda tarde do judaísmo. Quando a gente olha e estuda o judaísmo, a gente vai entender isso. Eles falavam em duas tardes, a primeira de 15 às 18, repetindo, e a segunda, que era o pôr do sol. Jesus aqui, ao cair da tarde, parece indicar o pôr do sol. Então, a gente fica entendendo isso, a questão do pôr do sol. Fica claro que o cair da tarde deve se referir a essa segunda tarde do judeu se referir. O lugar é deserto. Continuação, uma outra frasinha, que significava um lugar solitário, sem comércio, sem possibilidade de comprar alimentos. Consequentemente, os discípulos queriam despedir a multidão. O que? Imagina, o que que iam fazer? Jesus tinha razões importantes para não fazer isso. Estava preste a realizar um dos seus mais notáveis feitos. Não vamos falar em milagre. E precisava dessa circunstância para a sua efetivação. Jesus queria mostrar que ele tinha o poder sobre as leis da natureza. mostrando com isso efetivamente que era o Messias. Que ele tinha o poder de transformar a vida das pessoas da mesma forma que ele estava transformando aqueles alimentos. Ele já tinha transformado água em vinho, já tinha parado tempestade, agora ele estava multiplicando o alimento. Mostrando que ele era capaz inclusive de saciar a nossa fome física. não só a fome espiritual mas a física também. E aí Jesus aproveitava sempre das situações para deixar lições. No episódio da mãe que ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos ele aproveitou aquele momento para falar da nossa relação espiritual da família espiritual não desdenhando da família que ele tinha física que ele respeitou sempre mas ele aproveitava dos momentos para deixar uma lição contundente explicativa que fizesse o homem parar para pensar era assim que Jesus fazia. E aí continuando vai adiantar da hora essa expressão tem recebido diversas interpretações teológicas tem muita gente falando a primeira delas a hora regular para comer já passaram alguns interpretam que Jesus quando falou isso ele quis dizer que já tinha passado os discípulos já tinha passado a hora da comida o segundo o período iluminado do dia já estava prestes a terminar como se o cair da tarde o pôr do sol já ia virar noite o terceiro o tempo para ensinar e curar já passaram seria uma outra designação para isso a quarta interpretação era a hora de despedir as multidões a fim de que adquirissem alimentos isso está óbvio que está escrito lá vários intérpretes entendem uma ou outra dessas designações possíveis provavelmente conforme o texto parece indicar a referência é a hora adiantada do dia pois já passaram a hora própria do almoço se a gente analisar que antigamente nesse tempo as pessoas faziam uma refeição ao dia que seria de repente o almoço e como já estava adiantada a hora e essas pessoas não deveriam ter se alimentado seguindo Jesus o dia inteiro os discípulos estavam se referindo a isso que já estava adiantado a noite já estava caindo e o almoço tinha ficado para trás sem que ninguém tivesse se alimentado então nós temos essas interpretações e aí Jesus fala não precisam em ir embora segundo qualquer padrão humano a desculpa era razoável que os discípulos estavam dando eles concluíram que nada de bom no sentido de fornecer alimentos poderia ser feito em favor da multidão era o lógico eles não imaginavam que Jesus ia fazer o que fez é notável que Jesus tem usado com sucesso exatamente aquilo que os discípulos julgavam ser insignificante a interpretação que diz que o próprio povo levara pão bastante para uma refeição e que a ação de Jesus limitou-se a influência moral que levou o povo a distribuir equitativamente a comida trazida alguns teriam levado alimentos e outros não negam os detalhes fornecidos por esse evangelho como também o propósito do autor ao incluir a história em seu texto alguns querendo trazer uma visão socialista para dentro do evangelho dizem que Jesus não fez milagre nenhum Jesus ao invés de fazer o milagre ele socializou o que estava com as pessoas mas aqui diz que a multiplicação dos pães que Jesus fez com que os pães tanto é que sobraram cestos e cestos se cada um se tivesse trazido e outros não cada um traz o suficiente para si todo mundo ia comer pouco não ia sobrar nada as pessoas ficam querendo dizer coisas que não estão no evangelho estão querendo trazer uma visão ideológica política para dentro do Jesus que não condiz então a gente tem que ter muito cuidado com isso não precisa embora Jesus falou temos de aceitar ou rejeitar totalmente essa história sem procurar aceitar nenhuma influência moral meramente como se não tivesse havido milagre verdadeiro é melhor dizer nesse caso que a narrativa foi uma invenção do autor pois isso é preferível a torcer as palavras do texto para que expressem que o autor não quis dizer falar que Jesus socializou é distorcer o texto então vamos dizer que Mateus mentiu e vamos eliminar isso agora e querer levar isso para um Jesus com visão socialista gente não tem cabimento aqui não é lugar para se discutir religião discutir política quer dizer aqui é lugar para se interpretar as passagens do evangelho que diz respeito a moral e a ética não trazer para dentro disso um Jesus que não tem nada a ver com o próprio Cristo e querer dizer que ele era socialista naquela época venhamos e convenhamos isso está totalmente fora de contexto entretanto por que duvidaríamos do poder de Jesus por que se toda vida de Jesus foi miraculosa e se até hoje provoca grande admiração no mundo inteiro por que que a gente vai negar um fato desse por que por que duvidar dos poderes de Jesus se até hoje temos tantas provas de que ainda existem poderes miraculosos no mundo na verdade não são miraculosos são poderes pessoas que sabem manipular alguma coisa e que de certas pessoas tem o poder de realizar os ditos milagres as curas e outras coisas notáveis a doutrina espírita prova isso por que duvidar de fenômenos desse tipo no mundo se sabemos ainda mesmo com todos os estudos da doutrina espírita tão pouco ainda da natureza do próprio mundo e da personalidade do próprio homem o homem não conseguiu ainda avançar dentro do seu próprio psiquê por que duvidar disso por que trazer teorias que não estão escritas ali se a gente ainda não conhece definitivamente o homem temos que ter mais cuidado senão não vamos conseguir chegar a uma opinião precisamos nos lembrar de que a ciência e não somente a teologia tem negado a possibilidade de muitas coisas que hoje em dia vemos com os olhos e compreendemos com a mente a própria ciência negou muita coisa a própria teologia negou muita coisa a teologia negou que a terra fosse redonda lembra a igreja lá atrás a própria ciência também negou e aí quantas coisas a ciência nega e depois ela chega a conclusão que é verdade por exemplo a ciência negou a possibilidade da redondeza da terra de seus movimentos além de outras coisas como a possibilidade de cair em pedras do céu ou de existirem animais invisíveis no ar e em outros lugares e que podem infectar as pessoas e torná-las doentes vírus coronavírus está aí trazendo esse esse mal todo para a humanidade nesse período e há tempo atrás as pessoas diriam que isso não existe iam negar a ciência negaria isso vamos voltar mais de um século vai ser difícil de entender dois séculos três séculos na época do Cristo então nem se fala coisas que hoje consideramos fatos científicos já foram negadas ridicularizadas pelos nossos antepassados aquele que vive um mundo composto apenas de coisas que se podem entender vive um mundo certamente minúsculo gente tem muita coisa no mundo que a gente não consegue entender a verdade porém é que essa criação tem mais coisas do que qualquer filófilo imagina tem muito mais coisas o mundo é muito maior do que tudo isso a vida é muito mais complexa do que tudo isso aí tem um mundo espiritual que não foi descortinado ainda pela ciência pela própria religiosidade pela própria religião a doutrina espírita e algumas outras religiões falam em um mundo espiritual mas a grande maioria não acredita no céu no inferno e nada dessa ligação desse intercâmbio entre os vivos e os mortos muitos não acreditam e está aí a gente nós que somos os outros espíritos estamos aí partos de ver isso qualquer médium já teve contato com espíritos e sabe que isso é um fato e a ciência ainda nega até quando vamos permitir que a ciência negue tudo isso e vamos permitir que distorça o evangelho do Cristo porque supostamente coisas que ainda a teologia e a própria ciência muitas vezes não entendem mas que são fatos por quê? vamos ficando por aqui gente hoje o nosso estudo foi a introdução da multiplicação dos pães por semana que vem vamos continuar e aí a gente vai dar uma amplidão maior para tudo isso que nós estamos estudando então até a semana que vem se Deus quiser ficamos por aqui a rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes